Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar aqui pra vocês como foi o dia de banho com os meninos. Sim, nós demos banho em casa. Existem alguns detalhes que antes que vocês briguem com a gente, a gente já vai contar pra vocês. Eu não coloco algodão no ouvido deles quando eu dou banho aqui em casa, porque eu tenho um cuidado com a mão em tampar o ouvido deles. Então prestem atenção no vídeo. Já deixa seu like, claro, se inscreve no canal. A gente quer que você acompanhe todas as peripécias que os meninos aprontam, que a gente faz por aí. Então não esqueça, deixa seu like e se inscreve no canal. Bora pro vídeo? Hoje é dia de banho. Quem vai primeiro? Unidunite, salamemmingue. O escolhido foi você. Você! Vamos tirar essa colherinha. O Bolt vai primeiro. O resto tá tudo feliz. O Bolt vai primeiro. Você acha que você escapou, né Zorro? Ai, você tá me dando beijo. Vem aqui. Você vai parar de me dar beijo já já. Ah, vai tirar a coleirinha de todo mundo? Tirar de todo mundo já. Você também, comedião. Vem aqui, comedião. Vai lá, tira a coleirinha. Quem foi escolhido, então? O Peludinho. O Peludão. Vem aqui, meu Peludão. Vai tomar banho. É para ficar cheiroso? Babutão, babanho. Babutão, babanho. Acho que não estou gostando muito desta ideia. Caralho, tá uma delícia. Ai, meu céu. Ai, ai, ai. Calma. Não adianta pedir socorro. É? Não pode pedir socorro. Ó, gente. Um ponto muito importante para molhar a carinha deles, ó, é tampar o ouvido. Então, molhamos a carinha. Agora, vamos instabuar. Ai, que delícia. Vamos instabuar. Vamos instabuar. Gente, esse é um shampoo em pó da Drogavete. É muito cheiroso, que eu quase quis usar para mim esse shampoo, viu? O Goat, gente, ele fica sempre assim, ó. Ele fica sempre assim com a patinha, querendo sair. Mas é gostoso, filho. Ai, ele dá um chorinho baixinho. O Goat, como ele é muito peludão, gente, tem que botar mais vezes o shampoo, fazer espuma. A ver se lava direito. O dentinho. Cadê o dentinho do meu amor? Cadê o dentinho do meu amor? Agora, olha que legal. Pra lavar o doutinho dele, a gente pode usar o shampoo de criança. Que não vai arder o aninho. Cadê o dentinho do meu amor? Outra coisa muito legal de contar aqui pra vocês É que nós secamos o bote com a toalha Secamos o zorro com a toalha E secamos o nhoque com a toalha Vocês vão ver na imagem E antes que vocês também briguem com a gente Nós vamos explicar Existem raças que realmente você não pode deixar secar Ou deixar úmido ao sol Passar uma toalha e deixar o sol Pelos longos demoram mais pra secar Igual o nosso cabelo Então existem pessoas que tem cabelo muito comprido E tem que secar no secador A mesma coisa é o cachorro O cachorro que tem o pelinho curto É muito mais fácil de secar Os nossos aqui de casa Normalmente em dias mais frios A gente utiliza um secador de cabelo Porque nós não temos um soprador E também não fazemos questão de comprar nesse momento Mas a gente utiliza um secador de cabelo Na versão fria Por quê? Porque pode queimar a pele do seu cão Todo secador de cabelo tem um botãozinho na versão fria Aperta aquele botão E bate no seu cachorro pra tirar o excesso da água E aí você pode deixar ele secar No caso dos nossos que são pinchers Pelos bem curtinhos E esse dia que nós demos o banho Tá muito quente aqui, gente Na nossa região Nossa região tem chegado a fazer 35, 36 graus E nesse dia do banho Estava fazendo 32, se eu não me engano 31, 32 graus Então assim, nós deixamos eles no sol E o que acontece com o pelo curto É que em 10 minutos o cachorro já tá seco E pronta pra outro Mas tome esse cuidado Não deixe o seu cão com a pele úmida Isso pode causar fungos Isso pode causar outros problemas de pele O Zou tá falando com vocês E você vai ter complicações Você vai precisar de medicamento Vai precisar passar num veterinário Então evite deixar o seu cão úmido Principalmente se ele tem um pelo longo Agora é a vez do comedião Vem comedião Comedião, vai lá Vai lá com a mamãe tomar banho Ele vai, vem Ai, que gostoso Vamos tomar banho Vamos tomar banho Vamos tomar banho Vamos tomar banho Vamos, vamos, vamos Agora não tem escapatória mais Agora não tem mais Mãe, você sabe que eu vou ligar pra Luísa Mel, né? Da última vez eu liguei E você sabe disso Eu tenho o contato dela na minha agenda Como número de emergência Tenho certeza que você vai continuar, mãe? Comedião Ai, que corajoso Que gostoso, meu amor Sobre o shampoo Vocês podem usar um shampoo neutro Pra todos os cães Porém, existem alguns cães Que tem alergia de pele Então você tem que usar um shampoo específico Um shampoo de tratamento Não é o caso dos nossos A gente usou um shampoo super gostoso Da Droga Vete Um shampoo em pó E quase que eu usei no meu cabelo Porque ele é tão gostoso que tava É cheiroso pra caramba Então assim, os meninos não tem esse problema De eu ter que escolher o shampoo Ter que ser anti-alérgico e tudo mais E então é uma coisa que você tem que se atentar E tem que tomar cuidado Então fica aí a nossa dica Tome esse cuidado Na hora de dar o banho no seu cachorro Cuide pra que ele não fique úmido Se ele tiver pelo longo Se ele tiver pelo curtinho E tiver um dia bem quente Não tem problema Deixa ele se divertir no sol Que daqui a pouco ele tá sequinho Gente, eu vou falar pra vocês Esse shampoo é tão cheiroso Tão cheiroso Que eu acho que eu vou deixar aqui no banheiro E vou lavar meu cabelo depois Agora tem um tentando fugir ali, ó Vai lá, Fran Vem Vai tomar banho Vai tomar banho Vamos tomar banho Vamos tomar banho Agora sua vez, gordão Não, mãe Não Pelo amor de Deus, mãe Não Eu tô igual tigre duro Isso se chama banho de três apoios Olha, gente É esse shampoo que eu tava falando Do cheirinho gostoso E ele é em pó Tirar o sabão Pra daí eu poder esfregar a carinha Ai, que gostoso Ai, que gostoso Ai eu venho com o shampoozinho de criança E aí, pra tirar Você faz isso aqui, ó Fecha o ouvido Cuidado não matar seu cachorro afogado, né? Ai, que coisa mais linda Foi o mais fácil de dar banho hoje Que coisa mais rica Eu tava bom fazer banho Agora vem a parte chata, hein Ó, Quinho Ele odeia que enxugue ele Vocês vão ver a cena Quer que eu enxugue? Com certeza Gente, olha que engraçado Quando é a Emily que enxuga ele Eu acho que ela é mais delicada Ele não fica bravo, ó Não briga Tá vendo? Agora eu vou mostrar eu, ó Emily, segue o celular aqui A mãe enxuga assim, ó Ai, ai, ai É só pra pegar a toalha Ele já começa Ó Vou enxugar Ai, ai, ai Minha mão Credo Como você é bravo Então é isso aí, gente Estamos encerrando o nosso vídeo Se você ainda não deixou o like pra nós Por favor, já deixa um like Já se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Porque isso vai ajudar muito a gente A produzir mais conteúdo Com outras dicas que vocês podem aprender por aqui E também podem encaminhar pros amigos É isso aí Vamos ficando por aqui Um beijo Tchau